Boa noite, vamos ver o pessoal tá entrando, fala boa noite aí, Cris, pra gente ir. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ouvir você hoje, Cris. Sejam bem-vindos. Nico, salude a todos em espanhol. Olá, boa noite, bem-vindos. Muito obrigada por nos acompanharem. Hoje nós vamos para o último evento dessa série de Surpando com o Wakelet. Então eu vou compartilhar minha tela aqui e vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui e vou colando aqui no chat ao mesmo tempo alguns links importantes para vocês. Eu já vou falar uma coisa para vocês bem importante, que aqui é a fonte dos nossos recursos, aonde você vai conseguir acessar tudo, tudo, tudo que foi feito. Tudo que foi feito ao longo de todos esses webinars, os cinco webinars que nós fizemos, estão dentro dessa coleção aqui. Então vou até mostrar para vocês, Cris, depois eu já deixo você, dentro dessa coleção, tá? Aquele link aqui vai te levar, esse link aqui que eu colei no... vai levar vocês para dentro dessa coleção. Dentro dessa coleção a gente tem cada um dos webinars, a gente tem o vídeo, a apresentação e a gente também tem quem são os palestrantes com os links do perfil público dentro do Wakelet, tá bom? Então recomendo vocês compartilharem para outras pessoas, se vocês acharam que foi útil essa série de webinars, que vocês por favor vejam se não conseguiram acessar algum deles. Já está até a sessão de hoje, já temos até a apresentação aqui dentro. Assim que subir amanhã o vídeo, a gente coloca o vídeo aqui também e essa coleção fica para todo mundo, para a gente consultar e para a gente poder acessar, tá bom? Muito obrigada. Bom, Cris, vou compartilhar aqui e agora é com você. Pode passar, Rô. Esses são os nossos perfis, o meu e o da Roberta. Recomendo que vocês acessem tanto as nossas curadorias no Wakelet, quanto as curadorias dos outros palestrantes, que vocês salvem lá nos seus favoritos. E são curadorias que elas são sempre orgânicas. A gente está o tempo todo evoluindo esse material e adicionando cada vez mais coisas. E vale a pena, gente. Eu aprendo muito com as outras pessoas também. Pode passar, Rô. E aí, nós vamos começar falando a respeito de metodologias ativas. E aí, o que são as metodologias ativas? São abordagens que colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem, promovendo sua participação ativa e engajamento. Mas essa é uma definição que ela já está um pouco batida. Então, vamos destrinchar isso um pouquinho mais. Pode passar. Esse foco no processo e essa participação ativa vai ajudar a transformar a informação em conhecimento e aprendizagem. Um exemplo de metodologias ativa é, por exemplo, os alunos trabalharem com mapas mentais. E você fazer uma curadoria no óculos dos mapas mentais. Como o mapa mental, ele passa muito pelo pensamento da pessoa, pelo como a pessoa processou aquelas informações. Não tem o certo ou errado, mas de um mesmo assunto você pode ter vários mapas diferentes olhando por um mesmo tópico, uma mesma questão sobre vários prismas. E um dos autores que eu gosto, que é o Tony Buzin, ele fala que as metodologias ativas e que os mapas mentais ajudam a transformar memória de curto prazo em memória de longo prazo. Então, o que a gente quer com a metodologia ativa? Fazendo uma analogia que a gente tenha menos aquela memória de Dori, fazendo aquela, uma referência ao Procurando Nemo. E que a gente tenha aquela memória de longo prazo, que esse aprendizado seja de fato efetivo. E aí, eu vou só fazer um parêntese, Cris. A Cris é uma especialista em mapas mentais. Ela tem oficinas maravilhosas de mapas mentais. Então, em outros momentos, depois a gente faz alguns eventos para falar sobre isso. Não em relação ao Wakelet, mas a gente vai ter a oportunidade de falar sobre mapas mentais. E realmente, a Cris sabe muito disso. E é uma estratégia, como ela disse, maravilhosa para a gente conseguir usar em vários momentos e efetivamente organizar o nosso pensamento e o nosso entendimento sobre conteúdo e tornar essa aprendizagem mais significativa. Porque é nessa organização, faz com que eu seja ativo para eu criar tudo isso. Cris, desculpa. Não, vamos, é um bate-bola, é uma troca, Rô. E aí, os alunos são incentivados a interagir, pesquisar, investigar, elaborar hipóteses, discutir, resolver problemas, buscar soluções, discutir criticamente. Então, não é só discutir. Tem uma discussão inicial, que pode ser mais superficial, mas é uma discussão crítica. Olhar sobre diversos prismas, colaborar e aplicar conhecimento. E aí, são metodologias que visam estimular a autonomia e a reflexão para a construção desse conhecimento. As palavras que estão em negrito nesse slide, no próximo slide, pode passar, Rô. Eu destaco essas palavras, que são os verbos de ação. Porque a potência da metodologia ativa está na ação, em interagir, pesquisar. A Cris caiu. Gente, desculpa, eu voltei. Aqui em São Paulo, estou no Butantan, falta energia. A internet está oscilando. Desculpa, está me ouvindo bem agora, Rô? Estou, fica tranquila, vai lá. E aí, a gente poderia pôr outras nuvenzinhas aí com outros verbos de ação. Pode passar. Que é onde eu trago a taxonomia de Bloom revisada. Eu gosto da taxonomia de Bloom porque ela trabalha com os verbos de ação. E aí, na pirâmide da taxonomia de Bloom, nós temos o relembrar, que é reconhecer e relembrar os fatos. Esse é um primeiro nível da aprendizagem, mas conforme essa aprendizagem vai se tornando mais profunda, eu tenho compreender, compreender significados e fatos. A gente tem o aplicar. Poxa, aí quando eu vou para o aplicar, eu saio daquele processo que ele está mais só no cognitivo da compreensão e vou para um processo mais de ação, mão na massa. Aplicar fatos, regras, conceitos, ideias. Analisar, desdobrar a informação em partes. E os mapas mentais ajudam muito nesse processo de análise, nesse processo de estruturação do conhecimento. Avaliar, julgar o valor de cada informação em ideia e criar. Criar partes para compor um novo todo. E nessa criação é onde a gente vai, de fato, olhar para o que ficou. Ok, eu passei por todo um processo e qual é a minha autoria em tudo isso? E é interessante, Cris. Desculpa, pode falar, Cris. Termina. Depois eu faço uma observação. Não, pode continuar. Não, o que eu ia falar é que é interessante quando a gente faz o nosso planejamento, o planejamento da nossa experiência de aprendizagem, da nossa aula, que a gente leve em consideração objetivos de aprendizagem que naveguem por todas essas camadas dentro do boom. Porque, na verdade, é claro que a gente precisa lembrar ou relembrar para a gente poder depois compreender e aplicar e analisar, etc. Mas, na verdade, a gente não pode pensar em uma aula que fique só aqui embaixo. A gente tem que pensar em aulas que escalem essa pirâmide. Então, isso é uma intenção que a gente tem que ter no início do nosso planejamento. Porque, se não, a gente só faz o nosso momento aula, nosso momento de instrução, só pensando e só ficando nessa base da pirâmide. E, efetivamente, a gente não consegue tornar esse aluno protagonista, não consegue que ele seja ativo nesse processo. A gente não consegue que isso seja significativo. O que a Cris falou, por exemplo, ela falou dos mapas mentais que estavam aqui no analisar. Olha só, a gente já está muito mais para cima dentro da pirâmide. Então, quando eu proponho uma atividade assim, ou quando eu proponho uma atividade de aplicação, como é a aprendizagem baseada em projeto, ou como eu proponho em outras atividades, a possibilidade do aluno criar algumas, em outras metodologias, a possibilidade do aluno criar um conteúdo, eu estou trabalhando níveis superiores de pensamento. E eu estou fazendo com que ele, efetivamente, movimente todo esse cérebro para, de fato, ele aprender. Era isso, Cris, desculpa. E quando você fala dos níveis superiores de pensamento, a gente olha, e é, de fato, isso que fica para a vida toda. Porque um conceito, uma fórmula matemática, um processo químico, eu posso, com o tempo, esquecer. Eu posso, com o tempo, com aquela seleção que o cérebro faz, eu posso não recordar. Mas tudo que eu fui, a partir da aplicação em diante, eu aprendi a transformar aquilo. Eu, fazendo uma analogia, e levando isso novamente para metodologias ativas, outro dia eu estava escutando uma nutricionista, e ela falou que o problema de uma alimentação monótona é que ela é muito repetitiva. Eu nunca tinha ouvido esse termo, alimentação monótona. E aí, quando a pessoa vai a uma festa ou tem uma outra comida, ela come em exagero. Por quê? Porque ela não tem uma alimentação no dia a dia diversificada. Aí eu falei, poxa, isso é uma boa analogia para levar para o webinar sobre metodologias ativas. Porque quando se fala em metodologias ativas, e a palavra metodologias está no plural, é também para sair daquilo da repetição. Não adianta eu usar só uma metodologia ativa. Então, por exemplo, se eu uso mapas mentais como uma metodologia ativa. Ok, mas se eu só usar mapa mental, fica monótono. Fica aquela coisa que não desperta. Então, eu preciso diversificar nas propostas. E conforme eu vou diversificando nas propostas, eu vou diversificando no quê? Nos desafios. E aí eu vou diversificar o quê? Aplicação, análise, avaliação e criação. A criação, ela está no topo por quê? Porque na criação eu tenho a autoria. E o que, eu acho que se a gente para, pensa não no que eu vou ensinar agora, mas no que eu quero que ele leve de todo esse processo, com certeza, a criação, a autoria, a análise crítica, a aplicação, são conceitos mais elevados. É o que, de fato, a gente almeja. Pode passar para o próximo slide. Só que essa pirâmide, ela pode ser desdobrada. Eu gosto desse quadro, porque quando a gente fala de diversificar, de tirar a monotonia, eu posso, em cada nível da taxonomia de Bloom, ter outros verbos correlacionados. Então, por exemplo, quando eu estou no relembrar. Poxa, relembrar, quais são as ações? Listar, memorizar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar. Poxa, eu tenho outros verbos de ação para o mesmo nível da taxonomia. Compreender, esquematizar. Às vezes, quem já não passou por isso pela dificuldade de fazer um esquema? Porque quando você nem compreendeu, como é que você consegue transformar aquilo no esquema? Relacionar informações, explicar. Então, eu vou levar adiante essa informação, demonstrar, parafrasear, associar, converter, então, eu vou diversificando também na minha proposta. Aplicar, utilizar, implementar, modificar, experimentar, calcular, demonstrar, classificar. E percebe que o demonstrar, ele se repete. Por que ele se repete? Porque eu posso demonstrar quando eu estou compreendendo, mas eu posso demonstrar quando eu estou aplicando. Então, eu acho bacana essa repetição, por quê? Porque ela, qual é a minha intencionalidade nisso? E aí, eu vou para os outros níveis, né? Analisar. Poxa, se eu estou analisando, eu consigo resolver problemas. Eu consigo categorizar. Poxa, eu consigo diferenciar, comparar, explicar, integrar, investigar. Investigar faz parte de qualquer processo de análise. Não existe o processo de análise sem você mergulhar mais a fundo naquela piscina. Uma outra analogia é, dá para aprender a nadar só na teoria? Se aprender a nadar só na teoria fosse ok, quem tem medo d'água era PHD em natação. Não dá. Dá para você ser instrutor de natação sem você nunca ter mergulhado na piscina? Não. Então, é importante a ação, né? Não dá para nadar sem mergulhar na piscina, sem mergulhar no mar, sem mergulhar numa lagoa. E aí, quando a gente vai para a avaliação, poxa, se eu quero que meu aluno avalie algo, eu posso falar para ele defender uma ideia, para ele delimitar os limites de algo, estimar, selecionar, justificar, comparar e explicar. Mas não é uma explicação no nível da compreensão. Porque percebe que o explicar repete, tanto no avaliar quanto no compreender. Eu quero uma explicação mais crítica. Ele vai explicar, mas ele vai usar outros verbos de ação junto. E quando eu vou para o criar, na criação ele pode elaborar, desenhar, produzir, prototipar, traçar, idear, inventar. Então, a gente vai, aí, a gente tem... O legal da taxonomia de Bloom é que ela traz esse portfólio de verbos de ação. Então, ajuda até na hora que a gente vai desenvolver as propostas para os alunos. Cris, sabe uma coisa interessante? Eu tive a oportunidade, eu não sei se alguém aqui é de educação infantil, né? Que está assistindo a esse webinar. Mas eu tive a oportunidade de criar um e-book junto com o Rafael Zamparo, um colega nosso. A gente tem uma pós-graduação em educação infantil. Nós somos coordenadores. E nós criamos um e-book sobre definição de objetivos de aprendizagem baseado no Bloom e nesses verbos. E nesse processo, eu sei que tem muita gente de Portugal aqui, mas nesse processo, a gente se deu o trabalho de ir lá na BNCC pegar, no caso da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dentro dos campos de experiência e identificar dentro de cada um desses objetivos, e é claro que isso podia ser extrapolado para a BNCC do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio, para a gente identificar quais desses verbos eu tenho em cada um dos objetivos que eu tenho que desenvolver para determinado conteúdo. E isso é super interessante, porque mostra que também para eu compreender um conteúdo, para eu conseguir desenvolver aquela habilidade que eu estou falando ali, que a BNCC me coloca como mandatório dentro do que eu tenho que trabalhar, eu vou ver que também lá dentro tem essa variação. Então, eu acho que a palavra-chave que fica aqui é ter esse olhar do diversificar. É claro que eu preciso da base, mas eu posso ir para cima porque é muito mais significativo. É como a Cris falou, as metodologias ativas não é uma metodologia ativa, não é uma forma de eu fazer a minha sala de aula. Alguns professores perguntam para mim assim, mas o que é a metodologia? A metodologia, a Cris vai ter uma definição mais teórica, mas a metodologia é o jeito que eu desenvolvo, no caso, a metodologia de educação, o jeito que eu desenvolvo a minha aula, qual que é a estratégia que eu uso para desenvolver a minha aula, para fazer esse momento didático que eu tenho com os meus alunos. Então, é mais ou menos como eu desenvolvo a minha aula. Então, a Cris está falando, há um mapa mental, a gente vai falar de sala de aula invertida, a gente vai falar de aprendizagem entre pares, a gente vai falar de rotação por estações. Então, são estratégias, jeitos de fazer. A metodologia é isso. Então, não é uma metodologia só. E quando a Cris fala que quando eu trabalho com essa diversificação, uma das coisas que é superinteressante e que facilita a aprendizagem também é a surpresa. O aluno não ter todo dia aquela coisa, tudo sempre igual, como diria Chico Buarque, né? Se eu faço todo dia sempre igual, fica no automático, mas eu não tenho aquele momento de surpresa, aquela emoção que vem junto com a aprendizagem. Porque para a gente aprender, a gente precisa ter esse momento de emoção. Desculpa, Cris. Não, tranquilo. E para cada proposta, o aluno desenvolve mecanismos de resposta. E aí, o aluno, ele aprende a lidar com cada professor, mas se a cada proposta você vai variando, você vai fazendo com que ele desenvolva novos mecanismos de resposta. porque não é sempre o mesmo, não é sempre a mesma proposta, não é sempre do mesmo jeito, é uma coisa diversificada. E aí, ele se desenvolve efetivamente. E a outra coisa também, Cris, o que você vai estar tratando de fazer com os alunos é ampliando o repertório deles. E, na verdade, no dia a dia e no mundo real, e no mundo que eles vão encontrar depois, na hora que eles saírem da escola, é isso que a gente tem que ter essa habilidade. A habilidade de saber como se virar em situações que talvez não seja aquela do cotidiano. Porque, senão, a gente vai ter alguém que só, de uma certa forma, todo dia funciona. A hora que mudar a situação, mudar o contexto, ele fica paralisado. Então, isso é muito interessante. Muito interessante. E aí, a gente vai para um dos nossos objetivos, inclusive, que está lá na BNCC, que é o pensamento crítico. Hoje, quando eu olho, eu falo assim, poxa, se a gente desenvolver só o pensamento crítico, a gente já desenvolveu tudo. Porque é só um tudo, né? Porque é um aluno que, se a gente fomentou o pensamento crítico, ele passou por todas aquelas etapas. Mas, ok, está lindo isso na teoria. E como a gente transforma isso na prática? Como a gente vai para uma prática, para um mão na massa? E como a gente faz essa diversificação? Eu acho que isso é importante. Pode passar, Rô. E aí, quando a Rô fala da teoria, eu gosto muito de quais são os autores que nos inspiram. Porque não é uma coisa que a Cris inventou, não é uma coisa que a Rô inventou, não é uma coisa que o Nico falou, ah, é legal, vamos trazer para o webinar. Então, nós temos muitos estudos, muitos autores de referência. Um dos autores que nós gostamos muito, eu falo no plural, porque a gente bebe da mesma fonte, é o professor José Moran, que ele tem esse blog dele, www.eca.usp.br.moran, em que ele tem uma série de textos excelentes e que nos inspiram e que nos trazem uma reflexão sobre a nossa prática pedagógica. Esse texto que eu trouxe aí, Metodologias Ativas para uma Aprendizagem Mais Profunda, é um texto dele de 2013. A gente lê esse texto, dá a impressão que ele escreveu para pandemia, dá a impressão que ele escreveu pós-pandemia. Você fala, opa, espera aí. E eu fui olhar e falei, não, não acredito que esse texto é de 2013, mas é. Então, e eu acho que uma das coisas que foi falado nos outros webinars, é isso, né? A generosidade de compartilhar, porque quando a gente faz uma curadoria, eu não sei se foi a Fernanda que falou isso, então eu vou citar de forma genérica. Mas foi muito dito isso, eu vou fazer uma curadoria para partilhar, porque a gente cresce na partilha. E os textos do professor Moran, além de serem excelentes textos, eles estão disponíveis gratuitamente no blog dele. Então, isso é muito legal. Eu já colei o link aqui, viu, Cris? Perfeito. Professor Moran é referência, é legal para o pessoal que é de Portugal, que saibam também, professor Moran é espanhol, mas ele vive no Brasil há muitos anos, há muitos anos, vira e mexe, ele vai visitar a Espanha, mas ele vive no Brasil há muitos anos, e para a gente é a nossa referência em metodologias ativas, em uso de tecnologias também, porque ele fala disso há muito tempo, há muito tempo. E fala tudo isso com uma generosidade, uma tranquilidade, e uma assertividade incrível. Então, a gente super recomenda o blog, qualquer palestra que vocês puderem assistir do professor Moran, são fantásticas, sempre, sempre, a gente tem muito, muito que é aprender com o professor Moran. O André está falando aqui que ele tem foto presencial com ele, acredita, André, eu nunca consegui estar com o professor Moran junto, presencialmente, a gente já fez muita coisa online, mas eu nunca tive essa oportunidade, estou esperando ainda essa oportunidade. E o interessante que a Cris também está colocando, nesse texto aqui que ela trouxe, que super vale a pena vocês lerem, que é de 2013, é que, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente pensa quando a gente fala em metodologias ativas, em pleno 2023, como diria meu filho, que a gente está falando de algo novo, algo que nunca existiu, que acabou de surgir, e não. Na verdade, a gente tem metodologias ativas que foram criadas em 70, em 80, e são metodologias que foram criadas há muito tempo, e que não necessariamente prescindem da tecnologia. A tecnologia é um plus, e até é muito interessante que isso também foi um aprendizado que eu tive com o professor Moran, durante um dos cursos que eu fiz com ele, já fiz curso junto com a Cris, já fiz curso junto com o André, aqui, em momentos diferentes, mas, na verdade, uma das vezes que eu fiz um curso com ele, a gente estava falando sobre rotação por estações, e, na verdade, se você for pegar o pé da letra no Blended Learning, lá na conceituação da rotação por estações, diz que em uma das estações, a gente tem que ter tecnologia. E daí eu estava com maior dúvida, porque eu trabalho com tecnologia, eu estava criando uma oficina sobre uso de tecnologia, e não tinha sentido para mim eu ter em apenas uma estação a tecnologia. Então, eu acabei criando todas as estações com tecnologia. E depois de muito conversar com o professor Moran, o professor Moran falou uma coisa muito interessante para mim, que eu nunca esqueci, e isso ficou marcado para mim durante a pandemia também, que a gente não pode se ater a conceitos estáticos num mundo que é totalmente dinâmico. Então, as metodologias, elas são inspirações de como a gente fazer. Só que a gente tem que adaptar ao nosso contexto, à nossa realidade. A realidade que a gente viveu durante a pandemia foi uma, tomara que nunca mais repita, a gente não sabe isso, mas... E a realidade que a gente tem hoje, no momento que a gente voltou para a sala de aula, mas a gente sabe que dentro do Brasil, variando do Brasil para Portugal e do Brasil para o mundo, a gente tem uma variação enorme de realidades e contextos. Então, eu posso adaptar, sim, para dentro do meu contexto, dentro da minha possibilidade, e o importante é eu focar, quando eu estou trabalhando com metodologia ativa, naquilo que a Cris vem falando desde o começo aqui, quando a gente começou. É o aluno protagonista, o aluno ativo, o aluno naqueles níveis mais altos da Pirand. Com tecnologia, sem tecnologia, com o Wakelet, com outras possibilidades, sim, é possível. Aqui a gente vai trazer as possibilidades com o Wakelet, que são muito bacanas, e a gente preparou umas coisas especiais para vocês aqui. Era isso, Cris. Rô, eu queria só ler essa frase, é bem simples, é bem rápida. Aprendemos também, de muitas maneiras, com diversas técnicas, procedimentos, mais ou menos eficazes para conseguir os objetivos desejados. Então, essa ideia de diversidade, de diversificar, é uma ideia que ela tem que estar o tempo todo com a gente. E muitas vezes, algo que deu certo com uma turma no ano, não dá certo com a turma seguinte no ano seguinte. E por aí vai, a gente vai sentindo o grupo, sentindo os alunos, sentindo quais são as demandas, porque eu acho que isso, a pandemia trouxe muito para a gente, para a gente olhar quem era aquele nosso aluno, para a gente tentar diversificar muito as estratégias naquele online que grande parte da gente nunca tinha passado por aquilo, nunca tinha trabalhado com o ensino à distância. Quem dirá, no meu caso, o ensino à distância é uma educação básica. Então, e aí ele fala, as metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Então, volta lá, quais são os verbos que a gente quer desenvolver, quais são as ações que a gente quer. Eu acho que isso são norteadores para a nossa reflexão para a prática docente. Perfeito, Cris. E daí a Cris já fez uma curadoria de livros maravilhosos sobre a parte das metodologias ativas, com várias referências super importantes para vocês aprofundarem nesse tema de metodologias ativas. E uma coisa importante que muitas vezes a gente vê as pessoas falando de metodologias ativas, mas de onde veio tudo isso? Cada conceito, de repente, veio de um lugar, veio de uma obra, de uma fonte de referência diferente. E aí, alguns livros, aí, a Risa escreveu, tenho quase todos. É muito bom. e é legal porque, às vezes, tudo bem, eu não tenho todos, mas na biblioteca tem. A gente vai visitando essas obras, a gente vai revisitando essas obras. Tem um livro do... Me fugiu o nome do professor, que é A Pedagogia da Praxis, que é Moacir Gadot. O Gadot. que ele vai, baseado no pensamento de Paulo Freire, discutindo isso. A gente tem que, o tempo todo, dialogar com a nossa prática. Pode passar, Rô. Tá bom. E aí, quais metodologias a gente pode utilizar? Em que contexto cada metodologia dá certo? Em que contexto não dá certo? Essa não é uma pergunta fechada e não é uma pergunta que a gente almeja dar a resposta. Porque, como eu já falei, cada grupo é um grupo, cada contexto educacional é um contexto educacional, que dá certo para uma pessoa, não necessariamente dá certo para outra, mas é geralmente essa junção de várias técnicas, de várias experiências, de várias oportunidades que fazem o caldo engrossar, que fazem a gente conseguir desenvolver uma boa prática. Bom, e agora nós vamos para o nosso momento mão na massa. E o que a gente fez aqui nesse momento mão na massa? A gente criou alguns modelos, alguns templates de como usar o Wakelet dentro das metodologias ativas. Então, a gente trouxe algumas alternativas aqui dentro e a primeira delas, que eu acho que é uma das mais conhecidas, coloca aí no chat se você já conhece, se você já utiliza, é a sala de aula invertida. E uma das primeiras coisas que a gente faz na sala de aula invertida, a gente tem três momentos dentro dessa metodologia, a gente tem o momento pré-aula, depois a gente tem o momento aula e depois o momento pós-aula, e no momento pré-aula é o nosso momento de curadoria. Não é à toa que a gente teve dois webinars falando sobre isso, e o Wakelet é a ferramenta para fazer curadoria. Então, qual que é a ideia você criar uma coleção com conteúdo que você curou, pode ser próprio, pode ser de terceiro, mas você cria tudo isso numa coleção, facilita a tua vida, você entrega um link só para o teu aluno, e esse conteúdo que está ali no teu pré-aula vai ser consumido antes de chegar no momento da sala de aula. Então, ele vai ser consumido com materiais diversificados, aí de novo a palavra diversidade, trazer materiais diversificados, você pode colocar vídeo, você pode colocar PDFs com artigos, você pode colocar o link do site, por exemplo, esse texto do professor Moran, a gente podia ter colocado ali dentro. Então, olha só que interessante, a gente criou aqui, a gente criou os modelos, tá? Se você clicar aqui, você vai acessar esse modelo, esse modelo está bem simples, tá? Mas está explicando qual que é a ideia aqui, está falando copiado aqui porque eu usei o template, tá bom? Mas aqui eu estou explicando qual é a ideia aqui e vocês conseguem fazer uma cópia dos templates, tá? Tem alguns templates que são bem simples, mas é só para ter a ideia para vocês, a estrutura. Dentro do sala de aula invertida, o modelo do Wakelet que eu usaria, eu, Roberto, usaria, em termos de design, seria mídia mesmo, ou compacta pode ser, mas eu não usaria colunas aqui, eu colocaria todo o conteúdo que está lá para o aluno chegar lá e buscar. Lembrando que dentro da sala de aula invertida, eu tenho várias possibilidades, é importante que eu coloque a instrução para o meu aluno, se todo o conteúdo vai ser obrigatório ou não, também você colocar alguma ferramenta de coleção que colete dados, para quê? Para ajudar a personalizar o teu momento aula, então, quando eu estou dizendo algum conteúdo de coleção de dados, é que você pode colocar, por exemplo, você pode colocar um formulário, você pode colocar um quiz, que eu sei as respostas que eles responderam sobre o conteúdo, eu posso colocar outras ferramentas como o AdPuzzle, que também consigo verificar o entendimento de um vídeo, por exemplo, mas tudo isso vai servir como dado, porque uma das outras características das metodologias ativas é eu pensar num ensino mais personalizado, então, se eu tenho esse levantamento pré-aula, no momento aula, porque na sala de aula invertida, a ideia é, qual que é a ideia? No momento pré-aula tem a instrução e no momento aula vai ter interação entre pares e vai ter atividade, aplicação, e lembrando que essa aula de aula invertida é uma metodologia que pode estar combinada com outras metodologias, então, nesse momento aula, eu posso pedir para os alunos fazerem um mapa mental, eu posso usar uma rotação por estações, que é outra metodologia ali dentro, eu posso começar a sala de aula invertida e depois começar a desenvolver e trabalhar com projetos, então, é uma metodologia que se mistura com outras metodologias, tá? Então, o Eclat é muito simples, lembrando mais uma vez, que aqui dentro do Eclat eu consigo colocar as instruções, porque eu consigo colocar o texto, eu consigo adicionar figuras, então, se de repente eu quiser trazer até um mapa conceitual para o aluno consultar antes, um infográfico, eu posso colocar aqui dentro, eu consigo subir o PDF aqui, eu consigo colar o link de um determinado lugar, se eu tenho um artigo num blog, num site, eu consigo subir aqui, eu consigo puxar um vídeo do YouTube, e eu consigo usar outras aplicações aqui dentro, se vocês olharem na nossa coleção que nós criamos para essa série de webinars, eu tenho o Canva rodando ali dentro, o Quizzes vai rodar ali dentro e mais para frente a gente vai fazer um YouTube, o Geniali também roda ali dentro, a gente vai fazer um webinar justamente dessas integrações com o Eclat, porque tudo roda ali dentro, então é muito legal da gente colocar, desculpa Cris, o que você falou? O YouTube também, YouTube também, então aqui é a ideia de a gente ter a sala de aula, o momento pré-aula da sala de aula invertida, no momento, fala, diga Cris, mostra, mostra, a gente pode ter gente que não participou dos outros webinars, mostra rapidinho onde que clica para clonar, uma vez que eu acessei e loguei na ferramenta, três pontinhos, fazer uma cópia, Nico, a gente tem que ver porque que a gente não está com tudo traduzido, né, na plataforma, está vendo? Porque é para estar tudo traduzido, aproveitando isso, quando você clica aqui na tua fotinho de perfil, se você for nas configurações da conta, vou aproveitar para mostrar isso para vocês, e eu vier aqui embaixo, vocês podem colocar português Brasil, tá? E daí funciona melhor para vocês, deixa eu ver se agora está aparecendo assim, ó, então, três pontinhos, fazer uma cópia, tá bom? Esse ícone aqui, daí vai ficar uma cópia de vocês, vocês editam e vocês alteram o conteúdo, tá? Alguma dúvida até aqui? A Rizia está falando que ela tem um template parecido do padlet, sim, tem muita coisa que você faz no padlet, você consegue fazer no wakelet maravilhosamente bem, a gente tem que pensar com ferramentas parecidas, quais são os benefícios de cada uma delas, o que eu acho um benefício do wakelet, é que, por exemplo, eu consigo fazer quantas coleções eu quiser para a sala de aula invertida, que são coleções que não são colaborativas, enquanto no padlet, eu vou ter uma limitação do número de murais que eu vou ter, tá bom? Mas as duas são ferramentas, é excelente. A versão free do padlet, ela é bem limitada. Uma coisa interessante na sala de aula invertida, é que essa metodologia, ela traz para a gente olhar o que é melhor para o presencial, o que a gente consegue fazer à distância, e o que, como a gente aproveita melhor esse momento do estarmos juntos, e aí traz muito essa prática ativa, mão na massa, esse olho no olho, a discussão, a reflexão conjunta, e de repente uma leitura de um texto, ou assistir um vídeo, isso pode ser feito em casa, e é uma metodologia que ela chama muito a atenção para isso, porque ela aproveita o que mais prescinde da presença, do estarmos juntos. E a outra coisa interessante também, Cris, é que esse momento de instrução, o assistir o vídeo, o ler um texto, se eu faço num momento fora da sala de aula, eu também posso respeitar melhor o ritmo de cada aluno, porque ele consegue parar, ele consegue voltar, ele consegue repetir, coisa que quando acontece na sala de aula, eu não consigo fazer. E por outro lado, no momento que ele vai aplicar o conhecimento, seja para resolver exercício, para fazer um experimento, ou para aplicar de qualquer outra maneira, como a gente já exemplificou aqui, o que acontece? Aquele momento que é onde vai surgir a dúvida, ele não está sozinho em casa, a gente está lá com ele, enquanto professor, para guiar ele nesse processo. Então, também é muito mais assertivo, porque ele está sendo ativo, mas com o suporte que ele precisa, tá bom? Bom, vou trazer aqui o outro exemplo que a gente trouxe, que é a aprendizagem baseada em projeto, né? A aprendizagem baseada em projeto é uma metodologia muito interessante, tem vários passos ali dentro, né? Desde a definição da questão motriz ou da questão âncora, tem, né? De acordo com o autor, vai mudando o nome disso, mas são vários passos, mas a ideia geral, né? Pelo tempo que a gente tem aqui para a gente conseguir explicar, a ideia geral é que eu pegue algum conteúdo que seja relevante para aquele grupo de alunos e com base nesse desafio que foi proposto, que é essa questão motriz, eu vá investigar sobre esse assunto e depois de eu investigar sobre esse assunto, fazer um brainstorm pra traçar uma solução e criar efetivamente um projeto ou um protótipo que depois vai ser apresentado e depois vai ser avaliado ou recebido feedback entre pares, etc. Então, é uma metodologia muito rica, muito rica, que tem muitas possibilidades, que pode ser usada desde os pequenininhos lá na educação infantil até o ensino superior, é muito interessante, e como ela tem uma série, ela tem uma série de possibilidades aqui, o que que acontece? depois eu tenho que ver se os links estão funcionando, tá, Cris? Mas a gente verifica aqui. O que que acontece? A gente colocou o template de aprendizagem baseado em projeto que ele pode ser usado de duas formas. Eu posso usar o Wakelet como um repositório da fase de pesquisa, de investigação, tá? Então, essa primeira fase dentro do projeto, e é uma coisa muito interessante durante o projeto que a gente tem um lugar aonde seja acessível tudo aquilo que a gente pesquisou e que a gente consiga fazer isso colaborativamente. Por quê? É como eu ter um lugar que eu posso recorrer em qualquer momento do desenvolvimento do meu projeto para que eu possa continuar desenvolvendo aquele meu projeto em grupo, tá? E a outra possibilidade também, e a Cris vai falar aqui depois mais no final, é também como um repositório dos protótipos, do conteúdo que foi criado por toda a classe, por todo o grupo, para a gente poder depois ter esse compilado de tudo que foi criado. Porque o interessante da aprendizagem baseada em projeto é que os resultados dos projetos nunca são idênticos, eles são totalmente autorais. então é muito interessante você ter as diferentes visões sobre o mesmo tema, as diferentes formas de resolver o mesmo tipo de problema. Então, isso é bem interessante, tá bom? E, Rô, uma coisa importante que nós falamos lá no primeiro webinar e foi reforçada nos outros, é que hoje em dia a gente não usa quase de colar o link no Word, quando a gente cola o link no Padre, no Oclet, ele vem com a miniatura e isso é muito legal. E para o aluno também, porque se o aluno ainda está pesquisando no celular, ele manda para o Oclet. Ele está no navegador de internet, ele manda para o Oclet. Então, não importa qual dispositivo ele está usando, ele se conecta direto com a plataforma. Isso também é muito legal, torna mais dinâmica essa curadoria para depois ele selecionar de por tudo que ele passou o que, de fato, é mais relevante, que ele vai levar adiante o que ele vai descartar, o que está repetitivo, que choveu no molhado. Então, ele vai fazer escolhas nessa curadoria. Fica mais dinâmico o link. Com certeza, Cris. E daí, de acordo com o uso que você, professor, definir do Oclet dentro da aprendizagem baseada em projeto, você vai definir também como é que você vai criar a tua coleção. Se for uma coleção para guardar tudo o que foi buscado e foi curado durante o processo de investigação, vai ser uma coleção colaborativa. Talvez, para o portfólio, não precise ser uma coleção colaborativa. Pode ficar a cargo de uma pessoa só subir todos os registros dos protótipos que foram criados. tá bom? Então, essa é outra alternativa. Bom, daí tem outra metodologia aqui que a Cris, inclusive, trouxe lá dentro dos livros que é o Think Pair Share ou... Ah, não. A Cris trouxe do Pair Structure. Também dá para fazer aqui dentro. Esse é o outro. Think Pair Share. Já confundi as metodologias aqui na minha cabeça. Traduz, Rô. Já vou traduzir. O Think Pair Share é uma metodologia super simples que é pensar, unir e compartilhar. É uma metodologia que eu tenho três momentos. Eu vou pegar um tema, um note para a minha aula. No primeiro momento, eu vou pensar em tudo que eu já sei sobre aquele tema. Então, eu vou... Normalmente, a gente escreve, pode ser uma fone de papel dividida em três, mas pode ser aqui dentro do Wakelet que eu vou pensar em tudo que eu já sei o tema. Então, esse é um momento meu que é individual. Então, aqui eu vou anotar tudo que eu sei sobre aquele tema. E, claro, que aqui no Wakelet eu posso tornar isso multimídia, porque eu posso trazer outros elementos. Eu posso tirar uma... Fazer um desenho e tirar uma foto. Eu posso trazer um link de um lugar que eu sei daquele que eu já visitei antes e eu posso adicionar. O segundo momento, que é o unir, eu junto em pares ou em trios. Está tudo explicado aqui em cima, está na descrição. Então, eu junto em pares ou em trios e, nesse momento, eu vou trocar com o meu par e eu vou anotar aquelas coisas que são complementares. Então, olha só, que nem eu e a Cris estamos fazendo aqui. Nós estamos uma complementando a outra. É mais ou menos isso. A Cris tem o conhecimento dela de metodologias ativas e o Eiklet, a Roberta tem os conhecimentos delas e quando uma fala, a Cris já vai aprendendo com a Roberta, a Roberta vai aprendendo com a Cris e a gente vai ampliando o nosso conhecimento e nosso repertório. E no terceiro momento, que é o momento de compartilhar, é o momento que a gente leva aquilo que foi discutido no pequeno grupo para o grande grupo. e daí, com certeza, de tudo que foi falado de todos os grupos, vão ter coisas novas. Então, olha só, eu parti de um conhecimento individual para um conhecimento de um pequeno grupo ou de uma dupla e depois eu fui para uma inteligência coletiva, porque eu sei muito mais. Imagina do que eu parti, para o que eu vou saber ao final de uma aula, a quantidade de possibilidades que eu tenho aí. Então, é uma metodologia bem simples que pode ser misturada com outras também e que é muito fácil de fazer. O melhor jeito de fazer isso no Wakelet é justamente no modelo de colunas onde eu tenho uma abra para cada uma das colunas, onde eu vou anexando o que eu achar pertinente daquilo. Por exemplo, no compartilhar, se eu tiver com o celular, eu posso tirar foto quando alguém mostra alguma coisa e eu vou adicionando ali. Eu posso colocar os tópicos, eu posso colocar aquilo que eles usaram como um exemplo. Então, fica muito interessante. E, finalmente, depois eu vejo se tem pergunta, a última que eu separei aqui para vocês é a rotação por estações. É uma metodologia que eu adoro, que a ideia da rotação por estações, qual é? Você divide o conteúdo em pequenas estações, estações todas com o mesmo tempo de duração e a ideia é que cada parte, cada parte, ao final, complementam esse todo que você quer formar. Eu gosto muito de representar uma rotação por estações como se fosse um círculo de frações iguais, se isso é um terço, ou três terços, ou quatro quartos, ou cinco quintos. por quê? Porque todas têm que ter o mesmo tamanho, então, quando eu faço isso com a fração, todas do mesmo valor, eu consigo saber que elas vão ter a mesma duração e elas se complementam para formar esse todo. Então, primeira coisa, rotação por estações. Eu defino um tema com várias vertentes. Vamos pensar, eu sou bióloga, então vamos pensar que eu quero falar do funcionamento do cérebro. Então, eu quero falar do cérebro, desculpa, não do funcionamento, do cérebro. Uma estação minha pode trabalhar a morfologia, outra estação pode trabalhar a fisiologia, como ele funciona. A outra estação pode trabalhar os distúrbios que pode ter no cérebro, distúrbio de aprendizagem, TDAH, outras coisas. Então, olha só, são várias partes que eu vou complementar e eu vou entender que o cérebro tem uma morfologia, tem uma fisiologia e que ele pode ter algumas alterações que acarretam Alzheimer, outras alterações que acarretam, que atrapalham o seu funcionamento de alguma maneira, por exemplo, no caso do Alzheimer. Bom, e o que acontece? Essas estações não podem ter uma ordem predeterminada, porque a ideia é que eu divida a minha classe no número de estações que eu colocar ali dentro e dentro dessa divisão cada grupo vai trabalhar a parte que vai começar por uma estação diferente e depois ele vai rodando, né? Isso torna a aula mais dinâmica porque eu vou fazendo pequenos pedaços com conteúdos diversos, eu vou trabalhando tipo de atividades dentro de cada estação também diversas, eu posso trabalhar em grupo, eu posso trabalhar em dupla, eu posso trabalhar individual, eu posso trabalhar com alguma coisa que eles têm que fazer um mapa mental, na outra eu posso só ver um vídeo e responder algumas perguntas, na outra eu tenho que ler um texto, enfim, e eu consigo fazer isso. O que que eu pensei aqui ao criar esse template? Primeira coisa que eu tenho que fazer na estação, eu tenho que colocar as instruções, é muito importante eu ter todas as instruções porque as estações normalmente são autônomas, o aluno vai naquela estação, ele já sabe o que ele vai fazer, então eu tenho que colocar as instruções aqui. A outra coisa que eu tenho que ter na estação também são os recursos, né? Então aqui eu estou pensando em recursos tecnológicos, então pode ser um vídeo, pode ser o link do blog, pode ser o site, etc. E eu gosto particularmente, né? Eu gosto que em cada estação tem algum tipo de produção do aluno, ou individual, ou em grupo, mas que tem algum tipo de produção. O que que pode ser? Ah, o mapa mental, eu faço o mapa mental, tiro uma foto e vou subir lá. Ah, eu vou, ah, eu vou pedir para o aluno criar um vídeo, eu tenho 20 minutos em cada estação, vamos pensar que eu tenho uma aula de 60 minutos, eu tenho três estações essa minha aula, vai ser 20 minutos. Dá para eles discutirem e montarem um vídeo de um minuto? Dá, dá para eles fazerem. Então eu acho que é interessante essa coisa da produção dentro das estações. Então aqui é um exemplo de como eu montaria um wakelet para estações. Eu usei um modelo de colunas, uma para cada estação, o aluno fica pronto sabendo aonde que, que estação que ele vai começar aí ele vai dar a volta, ele vai completar todas as estações. E a gente pode até fazer algumas, alguns códigos dos alunos. Não sei se vocês já viram, mas o Wakelet tem aqui uns curtires e tal, de repente você pode ir marcando a estação que você já foi e você colocar o curtir e ele vai aparecer para você o curtir. Está vendo que ele fica aqui em gostinho, que eu já passei por aqui? Então eu também consigo sinalizar que eu já passei por aqui. Então essas foram as ideias que a gente trouxe aqui dentro do Wakelet, mas a Cris quer falar um pouquinho de outras ideias. Vai lá, Cris. E a gente consegue com tudo isso trabalhar essa produção autoral de forma individual, em grupos, em turma, ano ou série. Então eu vou fazer todo o sexto ano, todo o quinto ano, inter anos de séries e inter anos letivos. Então, de repente, a minha turma desse ano, ela pode começar a partir do meu trabalho com a turma do ano passado. Próximo, Rô. E aí a gente vai trabalhando para fechar a curadoria, portfólio de aprendizagem, produção autoral e preservação da memória, principalmente da nossa memória pedagógica. Você guarda memória do teu trabalho, de tudo que você já fez? Próximo, Rô. E aí, quando a gente fala de produção autoral, olha quantas coisas a gente pode propor para os alunos. Gráfico, infográfico, fluxograma, quadros, organogramas, mapas mentais, mapas conceituais, tirinhas, histórias em quadrinhos, imagem, por aí vai. Gente, imagina você organizar no Oclet um portfólio do que você já produziu com os seus alunos, do que eles já produziram. Imagina cada aluno no final do processo letivo, ele tem um portfólio das produções dele. Então, imagina que teu aluno que está no médio, ele vai para o vestibular com o quê? Com um portfólio de tudo que ele produziu contigo no médio. Ele pode organizar na ferramenta de curadoria um portfólio pessoal de aprendizagem de tudo que ele aprendeu. Quanto mais você diversificar na produção, quanto mais o portfólio dele vai ser diversificado, porque é sobre curadoria e é sobre aprendizagem. Interessante, Cris, que tudo isso que você colocou aqui nesse slide, tudo isso pode estar dentro do Oclet e esse Oclet, por exemplo, do ensino médio, quando ele for para a universidade ou se ele não for e ele for para o mercado de trabalho, ele pode servir como um cartão de visita de tudo que ele é capaz de fazer, tudo que ele produziu e isso tem um valor inestimável para o aluno. Isso serve para o aluno e serve para a gente também enquanto professor. A gente pensar que enquanto professor a gente também criar um portfólio do que a gente faz até para ter um novo emprego, para buscar outras coisas. Então, o portfólio é uma coisa que funciona super bem com o aluno para a aprendizagem, mas para a gente também enquanto profissional. bom, e daí eu queria mostrar o seguinte para vocês aqui que todos os... A Marisa entrou mais tarde aqui e ela falou que ela não tinha o conteúdo, então eu já vou mostrar para você que está tudo aqui, tá, Marisa? E a gente vai pedir esse favor que vocês compartilhem estes webinars que a gente fez com o maior carinho para vocês, que o Nico e o pessoal do Wakelet lá da Inglaterra nos deu a oportunidade da gente fazer que vocês compartilhem porque o Wakelet é uma ferramenta maravilhosa e que ainda não é muito conhecida no Brasil. Se a gente bombar de visualização, o Nico falou que o ano que vem a gente vai fazer uma nova série de webinars com integrações do Wakelet com coisas maravilhosas, mas a gente tem que bombar de visualização no YouTube, tá bom? E daí a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é uma coisa bem importante que é a comunidade dentro do Wakelet. Quando você entra na sua conta, vou pegar aqui, eu estou aqui na minha conta, se eu clicar aqui no meu perfil e eu escolher esse item aqui que fala comunidade, eu vou clicar aqui, se eu não estiver logada ainda, porque ainda está pedindo duas vezes o login, ele vai pedir para você criar uma conta, um login e uma senha, você pode usar a sua conta do Google ou da Microsoft, aquela que você usa para logar, mas você vai ter que criar uma senha, daí você vai entrar nessa área de comunidade, o que é legal nessa área de comunidade? Eu tenho uma série de recursos, a maior parte estão em inglês, mas tem vários recursos legais aqui, logo, logo a gente vai ter recursos em português também, a gente vai pegar esses templates que a gente fez e a gente vai criar outros templates, a gente vai criar uma coisa aqui, a gente tem uma área de tips, de dicas, de conselhos do pessoal que são pró em Wakelet, está muito bacana, a gente tem alguns anúncios das novidades do Wakelet, quando vai ter evento do Wakelet, que eles sempre fazem eventos, a gente tem um fórum da comunidade, tudo isso está em inglês, mas eu vou contar um segredo para vocês, se vocês vierem mais para baixo, vocês vão encontrar um PT, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, se vocês entrarem aqui e pedirem para vocês se associarem a este de comunidade de língua portuguesa, amanhã, o Nico libera a entrada de vocês, e isso aqui, é para ser um espaço para a gente trocar a figurinha sobre o Wakelet, só que o que eu preciso, nós precisamos de gente que fale português e que goste do Wakelet e queira saber mais, tá bom? Então, a gente está convidando todos vocês para entrarem aqui, então, de novo, clicou aqui na tua foto de perfil, Comunidade, ele vai te pedir para você logar, é que eu já estava logada, e aqui você vai conseguir acessar a comunidade em português, tem em português, tem em espanhol, em polonês, em inglês e tudo mais, tem um montão de coisa, tá bom? Então, muito legal que a gente pode começar a trocar a figurinha por aqui e quanto mais a gente movimentar essa comunidade, quanto mais a gente espalhar a onda do Wakelet, que é assim que eles falam em inglês, a gente vai crescer o uso dessa ferramenta que é tão bacana e a gente ter mais possibilidades de uso dela dentro do Brasil, né? Com oportunidade de desenvolvimento profissional em português e outras coisas, tá bom? Então, fica super esse convite para vocês, tá? Da comunidade aqui, que todos participem. e para finalizar, a gente queria pedir para vocês preencherem nosso formulário e o Nico vai gerar o certificado de vocês. Deixa eu colar aqui. E acho que é isso, chegamos ao fim dos nossos cinco webinars que nós preparamos com todo carinho para vocês, tá? de verdade. Então, são várias possibilidades, tem muito mais do que dá para você fazer com o Eiklet. Essa conversa está só começando em português e tomara que a gente tenha muitos outros eventos e que a gente tenha a oportunidade de ter novos embaixadores do Geniali, do Eiklet, assim como a Cris que vai já estar entrando na próxima onda, né? A Fernanda também entrou na próxima onda e a gente está esperando todos vocês aqui conosco dentro do Eiklet porque tem muita coisa bacana. Toda a parte de desenvolvimento profissional para os embaixadores é muito interessante, eles fazem uns eventos incríveis, então é sempre muito bacana poder aprender um pouquinho mais com eles, tá bom? Gente, muito, muito obrigada. Nico, mais uma vez, obrigada por dar o espaço para a gente dar essa oportunidade e realmente a gente ficou muito feliz de poder falar dessa ferramenta que é minha queridinha faz tantos anos e que eu não podia falar tanto dela porque não tinha um espaço assim. Muito obrigada, Nico. Obrigada, Cris, pela parceria. Obrigada, gente. André, Fernando, muito obrigada. Muito obrigada. Ó, o link do certificado está aqui, ó. Deixa eu ver. O link do certificado está aqui. Ah, não, estou mandando só para o Nico, tá vendo? Por isso que eu não mando. Eu estou mandando para o Nico. Eu sempre mudo. Aqui, está aqui. É bit.ly barra wakelet.pt de português 5, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Nico. Gente, obrigada. Boa noite. Obrigado. Um prazer. Tchau, tchau. A gente se vê logo. Tchau. Ó, boa noite. Boa noite.